E aí, pessoal! Bem-vindos ao nosso curso introdutório de séries temporais nebulosas, ou First Time Series, em inglês. É um prazer estar com vocês aqui. Colegas do grupo de pesquisa Minds, Machine Intelligence and Data Science, colegas do grupo de pesquisa SIDIC, do IFNMG, e todos os colegas da internet, amigos e conhecidos que tenham interesse pelo tema. São todos muito bem-vindos. Esse é um curso introdutório. A ideia desse curso é dar uma visão mais prática com alguns fundamentos teóricos, mas em nenhum momento a gente vai querer fazer um aprofundamento teórico, mergulhar muito fundo na teoria de séries temporais, na teoria de processos estocásticos. A gente vai fornecer um ou outro apontamento teórico, que é indispensável, é fundamental, são os rudimentos, mas sem se aprofundar muito nas teorias. Eu creio que para um minicurso com um aprofundamento teórico mais aprofundado, a academia, os cursos acadêmicos, eles são indispensáveis. Para aqueles outros que quiserem, de já, começar a estudar, eu recomendo o livro Análise de Séries Temporais, de Pedro Moratim. Esse é o livro da editora Edgar Bluscher. Ele tem uma boa parte do conteúdo que a gente vai ver aqui, foi retirado desse livro, ok? E também tem N e outros livros bacanas de séries temporais, além de conteúdos teóricos disponíveis na internet, ok? Mas então, vamos começar com o nosso conteúdo, né? O conteúdo do nosso curso de séries temporais nebulosas. Hoje, nessa primeira etapa, nós vamos focar, nós vamos começar entendendo o que são séries temporais, quais são as características das séries temporais, quais são os principais modelos clássicos da estatística, as métricas, os fundamentos básicos do que são as séries temporais, antes de entrar na parte de lógica fuzzy e nas séries temporais nebulosas de fato, ok? Então, quem estiver interessado nos slides, basta acessar esse link, ok? Nesse link estarão concentrados os slides de todas as aulas do curso, ok? Bom, como eu já tinha adiantado, essa primeira etapa é só sobre séries temporais. Na sequência, nós falaremos sobre sistemas nebulosos ou fuzzy systems, ok? E, por fim, nós vamos adentrar o conteúdo de séries temporais nebulosas, fuzzy time series. Aqui, nessa terceira etapa, serão várias aulas, ok? Nós vamos tratar primeiro séries temporais univariadas, depois séries temporais multivariadas, por fim, séries não estacionárias. E, por fim, tenta dar uma visão ampla sobre os modelos de séries temporais nebulosas. Para começar, séries temporais. Qual é o problema que nós queremos tratar aqui nas séries temporais? As séries temporais são qualquer registro de dados sequencial, indexado por uma marcação de tempo, isso é muito importante. Então, para a gente ter uma nomenclatura, Y maiúsculo sempre vai referenciar a série temporal inteira, ok? Em instâncias específicas da série temporal, eu vou utilizar letras minúsculas. E não só letra minúscula, a letra minúscula com o indexador de tempo, que vai ser sempre T. Então, o T minúsculo é um valor qualquer entre 1 e esse T maiúsculo, que é o número, que é o número de instâncias da minha série temporal, o tamanho da minha série temporal, ok? Então, o meu Y, T, ele é uma instância, ele pertence à minha série temporal, que é o conjunto de todas as instâncias, o Y maiúsculo. E cada instância, ela é univariada, é um valor real univariado. Então, e o U, ele é o que a gente chama de universo de discurso. O que é o universo de discurso? É o intervalo de valores conhecidos da minha série temporal. A priori, a gente pode definir o U como o menor valor conhecido e o maior valor conhecido. Não é, não obstante, a gente pode também dizer que, para algumas séries temporais, esse universo de discurso é, por exemplo, menos infinito até mais infinito. Porque aí eu vou dizer que eu não conheço os limites ou aquela série temporal, ela não tem um universo de discurso finito. Em alguns casos, os valores são sempre positivos. Então, eu posso estabelecer que o universo de discurso é de zero até mais infinito, de zero até mais algum outro valor. Para séries temporais, que representam processos naturais, por exemplo, uma série temporal de temperatura, uma série temporal de precipitação chuvosa, Então, esses processos naturais, eles têm um limite natural, eles têm um universo de discurso que é finito, referente à natureza daquele processo. Mas, para outros processos, por exemplo, de séries temporais financeiras, nós podemos dizer que eles são universos de discursos potencialmente infinitos. Apesar que a gente sabe que eles podem crescer, dar um up de uma vez, chegar a um valor estratosférico e depois descer também a valores mínimos. Apesar de, na maior parte do tempo, ficar ali um valor intermediário. Bom, qual que é a principal questão da série temporal? Não é só ela ser um conjunto de valores sequenciais. É que existe uma dependência temporal entre esses dados. Ou seja, cada valor de yp depende, de alguma forma, dos valores anteriores da série temporal. Isso é o que a gente chama de memória da série temporal e nós vamos estudar isso um pouco mais para frente. Então, a grande questão das séries temporais é que a ordem em que as instâncias aparecem, ela faz diferença. Por quê? Porque cada instância, ela está condicionada aos valores anteriores. A sequência de valores anteriores. Então, a ordem das instâncias faz diferença e há uma dependência temporal entre os dados. Beleza? Então, essa é a característica maior das séries temporais. Vou dar um exemplo, um exemplo clássico de séries temporais aqui. A série de Air Passengers ou de número de passageiros entre 1949 e 1961. É essa série aqui. Então, você vai ver que ela tem um indexador de data, que é o indexador de tempo, que é o mês e a data. E tem a variável endógena, que no nosso caso é o número de passageiros. Começa com 112 e termina lá na frente com 432 ao longo do tempo. Então, vocês podem ver o comportamento da série temporal. Sempre a variável numérica de meu interesse, eu chamo de variável endógena. A variável principal que a gente está trabalhando. Todas as outras variáveis que não são a variável endógena, a gente chama de variável exógena. Ok? Então, a unidade da medida endógena, você tem sempre que prestar atenção. Qual que é a unidade que nós estamos utilizando para medir a série temporal? Por fim, preste bastante atenção na regularidade, na granularidade e resolução temporal. Então, no caso dessa série temporal aqui, qual que é a granularidade? A granularidade é mensal. Cada instância representa um mês. Então, essa é a resolução temporal ou a granularidade da nossa série temporal. E é muito importante também que nos dados de séries temporais, esses intervalos, ou seja, a granularidade temporal, seja regular. Então, é muito difícil trabalhar com séries temporais onde algumas instâncias são em uma unidade temporal e outras instâncias são em outra unidade temporal. Então, imagina essa série temporal que algumas instâncias representam um dia, outras instâncias representam um mês inteiro e outras instâncias representam um ano inteiro. Então, a unidade de medida não é regular. Isso prejudica o nosso trabalho com essa série temporal. Basicamente, nós temos duas tarefas, duas atividades quando a gente lida com séries temporais. A gente tem a análise descritiva que a gente quer descrever o comportamento da série temporal, decompor ele em componentes menores, analisáveis, inteligíveis. E tem o segundo, que é a análise preditiva, que geralmente utiliza essa análise descritiva que a gente fez para prever instâncias futuras. Então, a gente tem uma amostra atual da série temporal e a gente quer prever para onde que a série temporal está indo. Então, essa é a análise preditiva. Então, essas são as duas principais tarefas de quando a gente lida com séries temporais. Então, aí dentro de análise preditiva, você tem a análise de regressão quando você quer a previsão baseada em um valor real. Você tem a classificação de séries temporais e uma série de outras coisas. Ok? Então, para os nossos trabalhos, gente, que lidam com séries temporais, é muito importante que você passe por esse processo. Eu estive revisando, estive revisando artigos, não só artigos, mas trabalhos de pós-graduação e de graduação, em que o pessoal quer fazer uma modelagem da série temporal, mas ele passa direto para a análise preditiva, sem estudar o comportamento da série temporal, que é a análise descritiva. Todo o trabalho de séries temporais tem que passar por esse processo. Primeiro, analise os dados. Gere estatísticas da série temporal, faça decomposições da série temporal, transforme os dados da série temporal, visualize a série temporal. Faça toda essa parte de análise descritiva, entenda os dados, compreenda a memória da série temporal, se existe um processo gerador, se ela tem tendência, se ela tem sazonalidade, todas essas características. Somente após a análise descritiva da série temporal, a gente passa para a análise preditiva, que é a construção de um modelo que representa o comportamento da série temporal e que com ele eu consiga fazer previsões da série temporal. E mesmo após gerar esse modelo e gerar previsões do meu modelo, eu tenho que gerar métricas para avaliar a eficiência desse meu modelo, a eficiência, o quão próximas as previsões estão dos valores reais, que eu posso analisar depois, e analisar também, por exemplo, os resíduos. Ou seja, será que o meu modelo está utilizando toda a informação possível? Será que ele está deixando alguma informação para trás quando eu comparo as previsões do modelo com os valores reais? Então, senhores, isso aí faz parte do métier do trabalho com séries temporais. Você tem que fazer a análise descritiva da série temporal antes de passar para a análise preditiva. Não tente pegar os dados e ir direto para a análise preditiva, porque você acaba batendo cabeça, cometendo muitos erros, bobos, simplesmente porque você não estudou o comportamento dos dados antes. Então, conhecer a natureza, conhecer o comportamento, conhecer as estatísticas dos dados, ele é um trabalho preliminar indispensável para passar para a parte de previsão. Eu pego um trabalho de séries temporais e vejo que o cara não fez a análise dos dados, ele não fez o dever de casa, ele não está apto para continuar com os modelos preditivos antes de saber com o que ele está lidando. Então, senhores, primeiro nós vamos começar com a análise e com a descrição da série temporal e nós vamos dividir esse trabalho de análise na decomposição da série temporal, no teste de estacionariedade, no teste de homosedasticidade e, talvez a parte mais importante, analisando a memória da série temporal, que é a autocorrelação e a autocorrelação parcial. Bola para frente. O que é uma série temporal? Nós já sabemos. Mas a gente tem que ver que dentro de toda série temporal a gente tem que separar o que é informação relevante ou sinal da série temporal e o que é ruído, que são, sei lá, interferências, distorções aleatórias no sinal, coisas inerentes à estocasticidade do processo. Então, quando você vê esse sinal aí, você vê que está na esquerda, você vai notar que ele tem uma informação mais ou menos determinística e quando eu limpo ela, você vai ver o sinal, ele está bem claro. E você tem uma fonte de ruído que é adicionada a esse sinal. Então, uma parte do trabalho de descrição de séries temporais é a gente conseguir separar o que é sinal e o que é ruído. Ok? Então, a gente chama isso de decomposição da série temporal. Então, a gente decompõe... A série temporal, ela tem basicamente três componentes. O sinal, ele é composto pela tendência e pela sazonalidade. E eu tenho o ruído. Então, eu tenho que conseguir separar esses três componentes. A tendência, a sazonalidade e o ruído. Então, quando eu pego aquela série lá do início, aquela série do número de passageiros, olha só, eu tenho a série observada aqui em cima, beleza? Essa aqui é a minha série temporal ao longo do tempo. Eu tenho um componente de tendência se eu retirar esse componente de tendência e estacionalizar a série, eu vou ver que ela tem um componente sazonal perfeito. Olha só. Ela tem uma ondinha aqui, um formato, um padrão periódico perfeito. Quando eu tiro a tendência, quando eu tiro esse padrão periódico, o que é que sobra? Sobra o resíduo. Sobra o ruído aleatório na minha série temporal. Então, essa é a decomposição das séries temporais em seus três componentes. Então, tem duas formas de fazer isso. Eu tenho o modelo aditivo, aí eu separo os componentes e somo esses componentes, e eu tenho um modelo multiplicativo, que ele multiplica o valor final, o nível da série temporal, a instância é composto pelos três componentes multiplicados um pelo outro. Vamos dar uma olhadinha no código. Indie. Vocês têm acesso também a um notebook em Python, e nesse notebook nós vamos trabalhar algumas coisinhas aqui, práticas de séries temporais. Bom, primeiro, eu fiz a importação de alguns pacotes comuns aqui, é sempre igual a gente importar o NumPy, o Pandas, Matplotlib, o NumPy é para a biblioteca de processamento numérico, Pandas é para trabalhar com dados tabulares, os data frames, Matplotlib e Pyplot são bibliotecas para trabalhar com gráficos, Seaborn também é uma biblioteca para trabalhar com gráficos, PyFTS e essa é a nossa biblioteca de séries temporais nebulosas. Tem outras bibliotecas que a gente vai trabalhar com elas aqui, por exemplo, a StatSlib, que tem métodos estatísticos, Scikit-learn, entre outras. Então, eu vou começar, eu vou pegar uma série que não é nenhuma dessas duas aqui, deixa eu ver quais séries que eu tenho aqui, vou pegar aqui a JetCom, que é uma série temporal de uma competição de previsão de carga elétrica, ok? Então, vou inicializar aqui a minha notebook, fazendo as importações, tem que instalar a biblioteca primeiro, coisa rápida, isso aqui é o código utilizado para instalar a biblioteca PyFTS a partir do repositório lá do GitHub, ok? Com isso, ela já está instalada aqui. Bom, beleza, eu vou lá na na minha biblioteca, lá nos meus dados do JetCom, eu vou importar os dados diretamente da internet, então é um dado que ele tem a data, ele tem a carga elétrica e a temperatura nessa data, então nesse dia a carga elétrica consumida em uma determinada região lá da Malásia e aqui a temperatura nesse mesmo dia em graus Celsius. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vamos plotar a série temporal, aqui eu vou plotar ela e estudar o comportamento dela, o comportamento local, então assim, com 100 instâncias e aqui a série temporal inteira, então a esquerda vai ter uma amostra pequena com 100 instâncias para a gente conhecer o comportamento local e a direita eu tenho a série temporal inteira para a gente ter uma visão global de longo prazo. Então, rodando aqui, então olha só, isso aqui é o comportamento da carga, ela está em minutos, minutos, ok? Então, você vê que ela tem diversos ciclos aqui de carga e isso aqui é o comportamento global. Então, a partir do comportamento global você vai ver que as duas elas têm movimentos sazonais e praticamente não tem tendência. Para decompor a minha série temporal eu utilizo a biblioteca Starts Models. lá na biblioteca Starts Models eu tenho um módulo TSA que é o Time Series Analysis análise de séries temporais e eu tenho um outro módulo Seasonal que é onde tem a função de decomposição sazonal ou Seasonal Decompose. Na Seasonal Decompose eu informo os dados que eu passo no meu DataFrame no caso aqui eu estou analisando qual o modelo só para lembrar que eu posso ter um modelo aditivo e um modelo multiplicativo e a frequência esse parâmetro frequência aqui ele é um parâmetro bem chatinho e ele faz toda a diferença quando a gente vai quando a gente vai trabalhar com os dados. No meu caso aqui por exemplo veja só os meus dados eles são por minuto a granularidade a resolução temporal é minuto que é a granularidade da minha série temporal e eu sei que ela tem várias sazonalidades então ela tem uma sazonalidade por exemplo diária e ela tem uma sazonalidade anual então aqui eu multipliquei isso aqui por 24 e por 360 poderia ser até 364 na verdade com isso aqui ela vai calcular quais são os componentes da minha série temporal vai passar um tempo processando é falar que ele tem uma tendência mas a tendência é muito pequena como você pode vir aqui uma tendência de aumento na carga ao longo do tempo e ela tem um padrão sazonal muito bem definido por que que aqui está tudo misturado? lembrando que aqui tem esse grande parâmetro grande ciclo que é o ciclo anual e ele tem o ciclo diário então se você considerar para todos ciclos diários eles estão todos aqui dentro ok? então é assim que funciona a decomposição é sazonal posso fazer a mesma coisa aqui por exemplo com a temperatura temperatura vocês vão ver vou utilizar a mesma frequência vocês vão ver que ela é bem mais bem melhor comportada eu tenho uma a tendência que são as variações na média ao longo do tempo mas você vai ver que essa é uma variação bem pequena quase residual de 57 para 58 e tirando o resíduo somando esses três componentes aqui eu obtenho novamente o meu o meu sinal original para os dois casos você pode tentar fazer multiplicative mas nem sempre multiplicative ela está disponível inclusive esse multiplicative parece que ficou até um pouquinho melhor não, não ficou não você vê que o resíduo aqui ficou informação é sempre bom tentar os dois não é uma coisa determinística não é um método determinístico ok? aditivo o resíduo aqui que sobrou está melhor comportado aqui no modelo aditivo que no modelo no modelo no modelo multiplicativo então voltando aqui eu já consegui fazer a primeira coisa que é decompor minha série temporal tem componentes é sempre bom a gente ver o tipo existem vários tipos de tendência existe a tendência de crescimento existe a tendência nenhuma que a série temporal a média dela não muda ao longo do tempo a tendência gente ela é sempre uma investigação da média a média da série temporal ela está mudando ao longo do tempo ela está crescendo ela está se mantendo ela está decrescendo e mesmo esse ritmo de crescimento ou decrescimento ele pode ser linear ou não linear pode ser exponencial por exemplo pode ser quadrático segunda coisa que a gente tem que ver é a sazonalidade a sazonalidade é aquele padrão que se repete em períodos ok? então você pode ter sazonalidade simples por exemplo a temperatura ela não a temperatura ela é multisazonal enfim naquele caso lá do número de passageiros você tem uma sazonalidade simples o número de passageiros aumenta na época de férias e diminui no período de trabalho na época de férias escolares enfim de ano então você tem picos nas férias do meio do ano e nas férias de final de ano e você tem vales nesses períodos intermediários então você tem uma sazonalidade simples mas pega a temperatura a temperatura ela é multisazonal você tem a variação cíclica da temperatura durante o dia a noite a temperatura cai durante o dia e o pico a menor temperatura é ali por volta de de duas horas da manhã para duas três horas da manhã e você tem picos de calor depois do meio dia ali até mais ou menos umas três horas da tarde é o pico de calor e depois ele vai diminuindo e você também tem um ritmo anual que é de acordo com as estações muito mais quente no verão bem mais frio no inverno então você tem dois ciclos sazonais um em cima do outro então nós falamos que ela é multisazonal então existem vários tipos de séries temporais que tem mais de um ciclo sazonal ok por fim quando a gente tira a tendência e tira a sazonalidade permanece o ruído ruído é aquilo que a gente não consegue explicar a gente não consegue modelar então todo modelo ele tem ruído se você tem um modelo muito ajustado bem ajustadinho ele ainda vai ter esse erro padrão esse ruído aleatório porque esse ruído aleatório ele é inexplicável então esse ruído aleatório ele se comporta ele é distribuído normalmente com média zero e desvio padrão 1 essa série de ruídos ele é um dos processos que a gente vai estudar um pouco mais pra frente que é o ruído branco ou processo gaussiano padrão beleza? esse daí o processo de ruído branco gaussiano média zero desvio padrão 1 isso aí gente é impredizível não dá pra você prever o o o próximo valor de um ruído gaussiano de um ruído branco gaussiano então esse é o processo que a gente costuma dizer que ele tem memória zero ou sem memória ele não pode ser o valor atual e valores passados da série não me auxiliam em nada prever valores futuros dessa série temporal então por isso ele não é ele é modelável mas ele não é predizível antes de prosseguir a gente precisa discutir duas métricas muito importantes que vem lá da teoria dos processos stocásticos da teoria das probabilidades o primeiro deles é o valor esperado ou esperança matemática que é esse operador do E então ele fala pra mim qual que é o valor médio da série o valor médio da série dado que não tenha mais nenhuma outra informação ele é o valor mais provável de acontecer ah mas o valor o valor mais provável de acontecer não é exatamente esta a a a a a forma de dizer ele é o valor que na média tem o menor erro ele é o estimador que minimiza o 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 então não é que ele é o valor mais provável mas é o valor que eu posso chutar ele e que na média eu vou errar por menos ok então isso que é o valor esperado então o valor esperado ele é cada um dos valores do universo de discurso da série temporal multiplicado pela probabilidade daquele valor beleza a variância por outro lado é é a média é a média dos desvios da média ou seja em média quantos valores de y estão distantes do valor esperado então quando eu testo o meu o meu valor esperado eu estou dizendo que o meu valor esperado ele tem é um erro padrão ok essa variância como se fosse o erro padrão como se fosse não ele é o erro padrão em relação ao valor esperado ok então a definição da variância é a média dos desvios do valor médio ou do valor esperado da minha série temporal com essas duas com esses dois esses dois operadores o valor de valor esperado o operador de valor esperado e o operador de variância eu consigo definir a estacionalidade gente eu não estou como eu falei lá no início eu estou abdicando de das definições mais formais de fazer um estudo matemático em prol de um entendimento mais amplo e partindo do pressuposto que depois vocês vão parar para estudar o que é estacionalidade o conceito da estacionalidade fraca da estacionalidade forte estudar esses conceitos da estatística então eu estou abdicando da parte matemática aqui para favorecer um entendimento mais amplo mais rápido e em um momento posterior eu recomendo que todos vocês procurem as definições matemáticas e entendam todo o arcabouço teórico que está por trás disso então para mim a estacionalidade é quando a média da minha série temporal não se altera ao longo do tempo ok então a série temporal uma série temporal estacionária ela não possui tendência ok e quando eu falo que a série é não estacionária é porque ela tem tendência beleza existe um teste estatístico que é o teste de estacionalidade de K-Fuller ou o o teste de K-Fuller aumentado então essa esse teste ele avalia se a série temporal é estacionária tentando representar representá-lo como uma regressão e acha nas raízes dessa regressão e as raízes elas tem que estar dentro do círculo unitário enfim tem todo um aproxio matemático para se fazer enfim a minha hipótese nula é que a série temporal é não estacionária e a minha hipótese alternativa é que a série temporal ela é estacionária então nesse momento eu vou voltar no código lá no nosso colab e nós vamos ver algumas aplicações desse teste então eu vou pegar uma série temporal aqui que é o processo gaussiano vocês vão ver aqui olha aqui uma amostra do processo gaussiano com média zero dizia o padrão um vocês podem ver pela 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 imagem que a média se eu pegar a média nessa amostra aqui de zero a 200 e a média nessa amostra aqui de 800 a 1000 a média ela não se alterou é visível ok eu posso dizer que isso é um processo estacionário então eu posso importar aqui o teste de estacionalidade mais uma vez eu vou chamar a biblioteca status models módulo TSA dentro do módulo TSA eu tenho status tools que é uma série de ferramentas para lidar de testes estatísticos para lidar com séries temporais dentro dele eu tenho a função a defolor que é o o teste de DKFolor aumentado então o teste de DKFolor aumentado eu preciso aqui da minha do meu dos dados da minha série temporal passo para ele e ele vai mostrar o resultado o resultado é ele é composto de duas partes que é a estatística do teste ADF e o valor P ok então a gente tem que ver se para o nosso nível aqui eu tenho como especificar também o nível de significância se aquele p-valor for acima do nível de significância então eu rejeito a minha hipótese nula e aceito a minha hipótese alternativa mas nesse 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 caso aqui eu rejeitei deixa eu rodar aqui opa tem que rodar do lado do início ah caramba então aqui eu rejeitei a minha hipótese nula então quando eu rejeito a minha hipótese nula eu estou a hipótese nula é que a série temporal não é estacionária então naquele caso ali eu aceitei a hipótese alternativa de que a minha série temporal ela é estacionária então como eu falei anteriormente está aqui a média não muda a hipótese nula está aceita vamos pegar uma outra um outro processo aqui vou mostrar aqui para vocês que é o processo de random walk dá uma olhada aqui como é que funciona o processo de random walk olha será que a média de 0 a 200 aqui é mesmo que por exemplo a média do 400 a 600 ou será que a mesma média do 800 a 1000 uma forma da gente fazer isso é fazendo o teste do ADF então eu vou rodar o teste aqui aqui ele fala que H0 que a minha hipótese minha hipótese nula ela foi aceita o que que é a hipótese nula ser aceita a hipótese nula ser aceita significa opa só um minutinho a hipótese nula ser aceita significa que a série temporal não é estacionária então lá no meu processo gaussiano ele rejeitou a hipótese nula significa então que a série é estacionária já naquele segundo processo que é o random walk ele aceitou a hipótese nula então ele comprovou que a série temporal é não estacionária e suposto senhores o teste de DK Fuller ele é uma ferramenta para a gente poder identificar se a série temporal ela é estacionária ou seja se a média ela se mantém ao longo do tempo ou se ela é não estacionária uma outra característica muito importante das séries temporais é a sedasticidade então eu separo séries temporais entre homosedástica ou seja a variância da série não se altera ao longo do tempo e a heterosedástica que a variância da série temporal se altera ao longo do tempo beleza eu também tenho um teste que é o teste de Levine aí eu divido a série temporal em subamostras e comparo se a variância dessas amostras é igual então a minha hipótese nula é se as variâncias das subamostras são iguais e a minha hipótese alternativa se as que as variâncias das subamostras são diferentes podemos fazer um teste também mostrando aqui o funcionamento do teste de Levine mais uma vez eu vou utilizar só que agora eu vou utilizar a Saipai a biblioteca Saipai ela tem uma biblioteca chamada Stats desculpa ela tem um módulo chamado Stats e dentro do módulo de Stats que é de Estatísticas ele tem o teste de Levine ok é o teste de Levine eu posso pegar o meu processo a minha série temporal e dividir em dois grupos aqui eu estou pegando ela pela metade então do início até a metade da metade até o final dentro desses dois grupos ele vai ver se a variância do primeiro grupo é igual a variância do segundo grupo se eles não forem se eles forem iguais a minha hipótese nula ela é aceita se elas forem diferentes a minha hipótese nula é rejeitada e eu aceito a minha hipótese alternativa então se H0 for aceita a série é homosedástica se ela for rejeitada a série é heterosedástica e neste caso aqui a série é rejeitada e a minha variância é diferente bom agora nós vamos passar para uma das partes mais importantes do estudo de séries temporais que é o estudo da memória quando eu quero saber a memória eu estou me fazendo a seguinte pergunta para eu prever valores futuros da minha série temporal eu preciso de quantos valores passados ou seja quanto de informação do passado eu preciso para prever o futuro então o número de lags necessários para descrever um ou mais passos à frente é o que a gente chama de memória então eu tenho vários tipos de memória por exemplo eu tenho processos séries temporais que não tem memória ou são as séries memoryless conhecer o valor atual da série não ajuda em nada a predizer valores futuros da série temporal eu tenho séries temporais que tem a memória muito curta ou seja eu utilizo por exemplo só o último valor para prever o próximo ok que é a memória de curtíssimo prazo ou very short term memory eu tenho memória de curto prazo que é short term memory que eu utilizo sei lá os últimos cinco valores em termos de dias por exemplo eu utilizo uma semana para prever o próximo valor eu utilizo dois dias para prever o próximo valor tenho memórias de médio prazo ou medium term e tenho memórias de longo prazo long term memory que são séries temporais que tem uma memória muito longa muito longa mas isso não quer dizer que eu preciso utilizar todos os lags para prever o próximo ok então a minha métrica padrão e talvez a métrica mais importante que a gente tem de séries temporais é essa é a autocorrelação ou a CF que é a função de autocorrelação então a correlação é a mesma correlação que a gente conhece correlação de Pearson correlação linear que ela varia entre menos um e um menos um que é quando é inversamente proporcional que são esses vales aqui e um que é diretamente proporcional que são os picos aqui da minha série ou seja eu costumo levar em consideração correlações que tem acima de 0.5 na verdade correlação boa mesmo é acima de 0.7 ou abaixo de menos 0.7 aí você tem correlações fortes abaixo de 0.5 e principalmente quando mais você tende a 0 mais essa correlação é espúria ela é aleatória ela não é muito significativa então cada cada lag então aqui no meu gráfico de ACF a correlação do primeiro lag com ele mesmo é sempre 1 daí pra frente eu tenho que ver o segundo lag T-1 qual que é a correlação com o valor atual o lag T-12 o lag T-3 o lag T-4 o lag T-5 vocês vão ver que aqui ele tem uma 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 sazonalidade muito forte você vai ver que lá no lag aproximadamente 12 ele tem uma correlação muito alta com o momento atual então esse aqui é o típico de valor o típico valor que eu posso utilizar com uma boa confiança pra prever o valor atual a função de autocorrelação é é uma função para cada lag ok então quando eu gero o gráfico de autocorrelação eu estou gerando estou executando a função de autocorrelação pra cada um dos lags então ele vê ele analisa a autocorrelação entre o lag atual e o lag T-4 da minha série temporal existe também a função de autocorrelação parcial que ela é interessantíssima ela a função de autocorrelação parcial ela treina um modelo de predição prevê aquela série temporal e depois ela pega só os resíduos e vê se ficou alguma informação relevante nos resíduos ok então é sempre muito importante a gente utilizar essas duas funções vamos dar uma olhadinha lá no meu lá na nossa na nossa na planilha no notebook pra ver se ficou pra ver como é que a gente executa no código então vou começar aqui da minha do meu processo gaussiano autocorrelação vou novamente utilizar aqui a biblioteca status models o módulo graphics e aqui dentro de graphics eu tenho um outro módulo chamado TSA plots ou seja são as imagens de análise de séries temporais aqui eu tenho duas funções interessantes que é o plot ACF que é a função que desenha pra mim a função de autocorrelação e eu tenho o plot PACF que é a função que desenha a função de autocorrelação parcial então quando eu executo isso aqui ela vai desenhar pra mim olha só que interessante isso o que isso aqui é o meu processo gaussiano o que que esse gráfico de autocorrelação tá me falando ele tá me falando que a minha série temporal ela é uma série sem memória ela é uma série do tipo memoryless nenhum dos lags depois do do zero aqui tem qualquer correlação com o lag atual ou seja eu saber os valores anteriores da minha série temporal não auxilia em nada a prever o valor atual da série temporal então essa é a típica série temporal sem memória então o que eu quero dizer com isso essa série ela não pode ser predita agora random walk é diferente vamos lá no 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 não eu tô com correlação olha só que interessante mesmo código tô passando aqui os valores da minha série temporal e eu tô analisando só os dez primeiros lags olha só todos os dez primeiros lags eles são altamente correlacionados com o valor atual então esta é uma série de memória longa e outra coisa depois que eu treino esse modelo ainda fica alguma coisa nos resíduos olha lá olha nos meus resíduos o primeiro resíduo ainda é altamente correlacionado com o valor então essa daqui é uma série de memória longa ao invés de dez lags eu poderia colocar aqui quero olhar os cinquenta primeiros lags vai demorar um pouquinho mais pra executar olha aí até os até os cinquenta lags até t menos cinquenta ainda existe uma correlação forte com o valor atual então essa é a essa é a a a a é o exemplo enciclopédico de que que é uma memória que que é uma série temporal de memória de longo prazo ok daqui a pouco nós vamos estudar matematicamente o porquê disso eu vou gerar aqui a série GFCON ops executar aqui a GFCON nós vamos estudar alguns gráficos de 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 PACF de ACF e PACF deles então aqui eu peguei é os mesmos códigos mas eu peguei aqui pela pela carga elétrica e pela temperatura quando eu executo eu não vou executar aqui porque é um pouco caro contacionalmente essa série é muito grande olha aqui você vai ver que ela tem vários picos aqui eu peguei 60 vezes 24 legs porque a série ela é é por minuto né então eu peguei é um dia inteiro isso aqui eu poderia olhar inclusive por por é anual então então você vai ver que ela tem vários picos de autocorrelação e vales isso aqui é referente a a a sazonalidade desse processo a mesma coisa para a temperatura vamos dar uma olhada aqui na autocorrelação da sonda sonda também isso aqui tem mais dá uma olhada na sonda a sonda ela é uma série temporal de radiação solar olha só então você tem a radiação do meio da tarde isso aqui é a noite isso aqui foi um dia nublado por exemplo isso aqui é um dia de céu claro então isso aqui é o comportamento de 10 dias se eu não me engano e isso aqui é o comportamento ao longo do ano então quando a gente olha a o ACF a autocorrelação olha só como que ele é perfeito então é a onda de autocorrelação perfeita que mostra a a sazonalidade perfeita dessa série então o ACF e o PACF eles são dois indicadores fundamentais para se descrever talvez o mais importante que nós estudamos aqui até agora foi o ACF e o PACF é isso porque eles descrevem a memória da série temporal o que é a memória da série temporal é o comportamento da série temporal como que os valores passados da série influenciam valores futuros da série o que restou para a gente aí então é ruído tem algumas séries temporais alguns processos estocásticos que eles são essenciais para a gente entender um pouco sobre séries temporais o primeiro a gente já viu que é o processo gaussiano a definição do processo gaussiano é que cada instante da série temporal cada T da minha série temporal ele é uma ele é uma amostra de uma distribuição normal com média zero e desvio padrão 1 então cada instância é aquilo que a gente costuma chamar de IID o que é isso? independente e identicamente distribuída nenhuma das instâncias da série temporal depende dos valores anteriores todas elas são independentes amostradas independentes daquela distribuição normal com média zero de padrão 1 então isso significa que esta é uma série temporal sem memória dado que os valores são independentes entre si só que o processo gaussiano ele é fundamental para a gente conhecer um outro tipo de processo estocástico importantíssimo que é o processo de passeio aleatório ou random walk o que é o passeio aleatório o que é o random walk o passeio aleatório é o valor inicial ele também é mostrado de uma distribuição normal com média zero e desvio padrão 1 só que a partir daí cada um dos valores do meu random walk ele depende do último valor eu pego o último valor o último valor conhecido da minha série temporal e adiciono um ruído aleatório ou seja o random walk é a acumulação sucessiva de pequenos saltos aleatórios de distribuição com média zero e desvio padrão 1 isso aí na maioria das vezes é algum valor entre menos 6 e mais 6 ok e o interessante da random walk é que ela é muito similar a séries de mercado financeiro ela não tem tendência não tem sazonalidade e tem uma memória muito longa muito longa então a característica mais notável das séries temporais do tipo random walk que nós acabamos de ver naquele exemplo é que a memória dessa série temporal é muito longa então desculpa aí gente parei pra olhar uma coisa bom primeiro nós conhecemos essas duas séries temporais aqui e agora a gente vai estudar um pouquinho sobre transformações o que que são as transformações gente transformações elas tem elas são coisas um conhecimento necessário pra se trabalhar com séries temporais então às vezes é necessário alterar os valores da série da série temporal para tornar eles mais bem comportados e homocedásticos por exemplo e mais facilmente modeláveis então quando a gente tem séries temporais que são muito ruins de prever a gente pode transformar os valores da série pra um formato que seja mais simples por exemplo a gente pode pegar uma série temporal com tendência e tirar a tendência dela a gente pode pegar uma série temporal que não é homocedástica e tornar ela homocedástica então vamos lá a primeira transformação e talvez a transformação mais importante é a transformação da diferenciação que o que que é você pega o valor atual e subtrai do último valor isso pra diferenciação de uma diferenciação só então a transformação inversa é você pegar a série pegar a parte do primeiro valor e ir somando essas diferenças aí você consegue recompor a série temporal por que 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 a gente a gente estudou o processo gaussiano e o processo de random walk eu posso pegar uma série uma série de random walk se eu diferenciar ela ela é um processo gaussiano então toda vez que eu diferencio uma random walk um passeio aleatório eu tenho um processo gaussiano e se eu integro esse processo gaussiano eu consigo recompor a minha o meu random walk ou seja a derivada de um passeio aleatório é um processo gaussiano e a integral de um processo gaussiano é um passeio aleatório é um random walk vamos dar uma olhadinha em código essas coisas que eu acabei de falar aqui nós vamos na nossa na nossa lá no final eu tenho as transformações então eu peguei aqui uma série temporal de mercado financeiro que é o o nesdaq ok ela é o comportamento da nesdaq que é um comportamento muito parecido com o de uma de um passeio aleatório o que acontece quando ó é importante dizer que essa nesdaq ela está lá na biblioteca pyfts tem um módulo chamado data e eu tenho várias séries temporais lá prontinhas para ser utilizadas a nesdaq é uma delas ok e falando em transformações a biblioteca pyfts também tem um módulo comum e dentro dela eu tenho transformações transformações que eu posso utilizar para alterar a minha série temporal a primeira transformação que eu vou utilizar é a diferença é o diferencial com então olha esta série temporal aqui quando eu diferencio ela ela vira um processo gaussiano só que é um processo gaussiano que ele não é ele não é homocedático você vai ver que em áreas diferentes da minha série temporal eu tenho eu tenho variâncias diferentes ok mas na verdade ele não é um processo gaussiano mas ele é um processo que tem média zero ele não tem tendência ok a média é centrada no zero e aqui eu tenho acumulações de dias referentes da minha então esse esse modelo aqui já está mais simples de se prever do que esse daqui beleza uma outra transformação interessante é a box cox a box cox ela serve para eu comprimir então aqui eu tenho de mil até cinco mil eu consigo comprimir o universo de discurso em um espaço menor ok eu tenho a transformação de ROI isso eu vou explicar mais para frente se eu pegar por exemplo deixa eu dar continuidade nos slides aí a gente vai ver outras transformações outra transformação interessante é a transformação de remoção de tendência ou de trends então quando a média da minha série temporal ela depende do parâmetro t ou seja ela depende da indexação de tempo então eu 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 treino uma regressão linear em função do tempo para prever qual que é o valor médio da 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 minha série temporal daí o que que eu faço eu pego todos os valores da série temporal e tiro a tendência o valor da tendência ok a transformação inversa é pegar todos os valores transformados e somar o valor da tendência o que acontece quando eu faço isso aqui vamos de novo lá no código então eu peguei aqui por exemplo a minha série Air Passengers a Air Passengers também está lá na 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 PyFTS Data ok eu posso pegar o DataFrame que tem um mês a identificação do mês e o número de passageiros com essa identificação de mês e de número de passageiros eu consigo criar uma transformação de tendência linear ok eu tenho o campo de dados que é o número de passageiros eu tenho o meu tipo de índice que é é um Date Time né que é aqui tem o mês e o ano que é informação relevante eu quero o índice é o month e eu utilizo a máscara aqui do 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 da informação que eu quero que eu só quero o percent Y é o ano e o percent M é o mês com isso ele treina ele faz uma regressão linear desses valores então está aqui a minha a minha série temporal quando eu aplico essa transformação que eu treinei aqui eu transformo aquela série temporal nisso ou seja agora a minha série temporal ela tem média zero ela não tem mais tendência só que como vocês podem ver ela ainda é uma série temporal heterosedástica a variância desse início que é diferente dessa variância do final aqui tem como eu fazer uma transformação que é a transformação de estabilização da variância o que que é a transformação de estabilização da variância a transformação de estabilização da variância ela é uma transformação bem simples para quando a variância da minha série temporal ela só depende do tempo ela cresce linearmente no tempo então eu faço a mesma coisa que eu fiz lá com a tendência só que agora eu vou treinar uma regressão linear para prever o crescimento da minha variância para cada valor da minha série temporal eu vou dividir o valor daquela série temporal pelo valor da minha regressão da variância e aí eu vou estabilizar a variância da minha série temporal então senhores vendo aqui na prática voltando aqui no 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 código eu fiz uma coisa tão simples aqui que eu parti do pressuposto não vai ficar perfeito mas vai ficar bem próximo que a minha variância ela varia diretamente ele é diretamente proporcional ao t a esse valor que está aqui embaixo então essa amplitude aqui é diretamente proporcional a isso aqui não é verdade mas veja como que vai aproximar bem se eu pegar todos os valores da minha série temporal e só dividir pelo índice t olha só esse iniciozinho aqui você vê que ele não ele não é você percebe que ela não é linear por causa desse início aqui que está estável mas depois ela fica olha o final aqui como está perfeitamente regular então com essa transformação aqui eu estabilizei a variância da série temporal certo e eu consigo recompor a minha série temporal multiplicando também pelo t quando eu multiplico essa série temporal aqui pelo valor de t aqui embaixo olha eu tenho a minha série temporal sem a tendência e se eu somar a tendência nessa série temporal eu recomponho a minha série temporal lá do início então essas transformações de dados elas são importantíssimas porque com elas nós conseguimos fazer transformar séries temporais e trabalhar com séries temporais que não tem que são abre aspas mal comportadas fecha aspas quando eu digo gente que a série temporal ela é má comportada é porque ela tem tendência e ela não tem a variância homocedástica a variância dela muda ao longo do tempo você vai ver que esse tipo de modelo ela tem suas próprias dificuldades ok então qual que é o modelo mais simples de prever é um modelo que não tem tendência e que tem a variância uniforme que ela é completamente estacionária e é fácil de se prever isso então eu consigo ir através de sucessivas transformações pegar uma série temporal deixar ela estacionária prever aquela série estacionária e depois fazer as transformações inversas e voltar para o universo de discurso original da série temporal ok então essas transformações elas são muito importantes a gente ainda tem a transformação de box cox que eu expliquei lá mais cedo que é a transformação direta você pegar o logaritmo de cada um dos valores então você pega as vezes a série temporal ela tem um universo de discurso muito grande e você deixa esse universo de discurso bem compacto e aí tem uma série de outras transformações aqui a gente poderia incluir dentro das transformações transformada de Fourier transformada de Wavelet todas essas transformadas e outras transformações e decomposições de séries temporais existe um universo de transformações que nos auxiliam a trabalhar com as séries temporais para fechar galera nós vamos ver alguns modelos preditivos mais elementares mais básicos e fundamentais o que a análise preditiva faz a análise preditiva ela tem basicamente de dois tipos que é regressão e a classificação a gente tem que entender qual o tipo de predição que a gente vai fazer só para a análise de regressão por exemplo a gente pode fazer a previsão por ponto que é a previsão escalar a previsão por intervalo e a previsão probabilística e a gente tem que entender quantos passos a frente a gente quer prever então a gente vai começar aqui com a previsão pontual a previsão pontual ou a previsão escalar a gente está sempre tentando ela é sempre um valor né que é um valor numérico N associado com um erro que que é a nossa incerteza a incerteza da predição todo modelo preditivo tem que ter incerteza ok então o que que é esse nível esse nível gente ele é o valor esperado condicional lembra do valor de valor esperado o valor esperado incondicional ela é a média geral da série ok mas o nosso valor aqui ele é o valor esperado condicional então ele é a probabilidade condicional qual que é a probabilidade do próximo valor ser tal dado que eu conheço esse os últimos valores da minha série temporal então a probabilidade condicional ela muda então a partir do momento que eu conheço os últimos valores da série dado que são esses valores aqui a probabilidade maior é que seja tal valor então esse valor esperado aí ele é a média condicional dado que eu conheço os últimos valores da série temporal então esse é o meu valor médio ok e eu sempre tenho sempre que me lembrar que eu não consigo prever tudo sempre vai ter um ruído aleatório agora esse ruído aleatório ele tem um sigma aí que é a variância eu estimei o valor esperado mas aí eu tenho que ver esse meu estimador qual que é o ele tem algum viés ele tem qual que é a variância desse estimador então a minha incerteza ela varia de acordo com a incerteza do 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 preditor de forma que a minha previsão final o meu estimador do 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 é aquele valor o nível valor médio esperado cercado por uma incerteza que é a variância do meu estimador beleza então isso aí o que eu acabei de fazer é uma previsão probabilística uma previsão probabilística em cima do valor pontual que eu acabei de prever ok agora como é que como é que eu gero essa distribuição de probabilidades condicionais não sei aí cada modelo tem a sua forma de fazer isso então o que importa é que todo modelo preditivo todo modelo matemático preditivo ele está estimando aquele valor esperado aquela quantidade ali que é o valor esperado da minha série temporal condicionado a um conjunto de lex só que esse valor esperado aí ela é uma previsão pontual ele só te dá um valor escalar você não sabe qual que é a incerteza ao redor desse valor então por isso que a gente também tem que ter uma estimativa da variância desse estimador que aí a gente pode fazer previsões tanto escalares quanto previsões probabilísticas distribuição de probabilidade inteira bom tem outra questão aí que é o horizonte de predição H ou seja quantos passos à frente eu vou prever é muito importante que a gente tenha a noção de que quanto maior é o meu horizonte de predição maior a minha incerteza e maior o valor o valor da minha predição ele vai tender para a média geral da série ele deixa de ser uma média condicionada aos últimos valores para ser a média geral da série cada passo que eu dou à frente aumenta a minha incerteza e mais o valor vai tender para a média geral ok então o primeiro método de predição que a gente tem que conhecer é o modelo ingênuo o modelo naive que é o que repete o último valor e eu tenho até uma variação que é o modelo naive sazonal que aí eu tenho por exemplo se eu tenho a sazonalidade de 24 horas ao invés de T-1 eu vou pegar T-24 ok eu vou pegar qual que é a temperatura de agora vou partir do pressuposto que ela é parecida com a temperatura de ontem nesse mesmo horário ou eu posso utilizar um ano de referência qual que é a temperatura média do dia de hoje eu vou partir do pressuposto que é a mesma temperatura deste dia no ano passado do mesmo dia no ano passado então a questão do método naive do método ingênuo é repetir valores será que isso tem alguma lógica cara o naive ele é incrivelmente eficiente para alguns tipos de séries temporais por exemplo para processos de séries random walk e de séries financeiras por que cara se você pegar a série financeira ela é uma espécie de random walk o random walk ele é sempre o último valor mas o ruído aleatório então o meu naive ele está repetindo o último valor eu vou errar por um por um erro aleatório por um erro de média zero se o padrão um então ele é bastante eficiente então o naive ele é eficiente sim agora para séries temporais sazonais o modelo naive sazonal ele é eficiente mas tem modelos mais eficientes do que eles o modelo clássico da estatística é o modelo de auto-regressão o que é auto-regressão ela é uma regressão linear assim como as regressões que a gente conhece só que ao invés de a regressão linear ela é uma regressão entre diversas variáveis ela é horizontal aqui a nossa variável ela é vertical ela pega a mesma variável só que com valores ao longo do tempo e aí eu utilizo mínimos quadrados mesmo para treinar os coeficientes para vários legs então o parâmetro p aí indica quantos legs para trás eu vou utilizar para fazer a previsão então esse é o modelo ar é o modelo de auto-regressão com p legs eu tenho por exemplo também um modelo bem mais simples que é o modelo de média móvel ou moving average o que é isso? você pega o que é o número de legs você vai pegar os que últimos legs vai somar eles e dividir por que o que ele está fazendo? ele está fazendo uma suavização ou smoothing da série temporal ok? então quanto maior quanto mais legs você utiliza mais suave é a série temporal só que o modelo de média móvel ele costuma ser combinado com o modelo de AR aí neste caso nós temos uma definição um pouquinho diferente do modelo de média móvel que é o seguinte o modelo de média móvel ele vai trabalhar com os resíduos só com os resíduos ele vai pegar a média geral da série beleza? e somar com a suavização dos resíduos e eu posso até estimar aí um conjunto de coeficientes de pesos para pegar os últimos resíduos e tentar tirar a informação de lá para somar com a média do meu modelo ok? quando eu junto esses dois métodos o modelo autorregressivo e o modelo de médias móveis eu tenho o modelo ARMA que eu tenho o P e o Q então eu tenho a primeira parte que ela vai fazer a regressão com os valores passados só que eu sei que essa regressão ela vai deixar passar alguma coisa essa alguma coisa vai ficar nos resíduos do modelo e aí eu tenho a parte da média móvel que vai pegar os resíduos e vai fazer uma média móvel para pegar o resto dessa informação aí eu tenho variações desses modelos autorregressivos que é por exemplo o modelo ARMAX que é o modelo ARMA com variáveis exógenas eu tenho também o modelo ARMA só que lembra daquela da nossa transformação de diferenciação o ARIMA ele integra naquele modelo uma diferenciação que é o meu parâmetro D eu posso diferenciar a série D vezes e daí eu vou treinar o modelo autorregressivo e o modelo de médias móveis em cima dos valores já diferenciados tem variações eu tenho o ARIMAX por exemplo que é o ARIMA com variáveis exógenas eu tenho o SARIMA que é o ARIMA sazonal eu tenho SARIMAX que é o SARIMA com variáveis exógenas e por aí vai tenho também modelos de suavização exponencial a suavização exponencial ela é uma variação da média móvel só que ela é uma variação da média móvel que eu tenho um coeficiente de suavização alfa e ele vai dar muito mais importância para os valores mais recentes ou seja quanto mais próximo do valor atual mais importante é aquele valor do que os valores mais antigos ok então ele também ele é um modelo de suavização só que ele é menos suave do que a média móvel por quê? porque ele dá mais importância para os valores mais novos beleza? existe um modelo bem complexo que é o Holt-Winters então o modelo de Holt-Winters é interessante porque eles são três suavizações exponenciais ele faz uma suavização exponencial para calcular o nível uma suavização exponencial para calcular a tendência e uma suavização exponencial para calcular a sazonalidade e aí eu tenho coeficientes de suavização para cada um desses componentes ok o modelo de Holt-Winters ele é muito interessante né ele é um modelo matemático simples que utiliza a suavização exponencial para fazer a predição e ele consegue capturar utilizando a suavização exponencial componentes mais complexos como a tendência como a sazonalidade beleza? para julgar isso aí gente sempre nós temos que ter em mente o RMSE ou raiz do erro quadrático médio root mean squared erro então qual que é a grande questão gente o RMSE ele é o desvio médio em relação ao valor correto ok só que ele é sempre na mesma unidade dos dados então quando eu for treinar um modelo lá para aquela série temporal de aquela série temporal de passageiros certo? ele vai me dar um número X lá de RMSE aquele número X é o erro em número de passageiros então se o valor correto é 112 o meu modelo preview 100 esse 12 aí de RMSE que ele vai levar o quadrado e depois tirar a raiz ele é o erro do meu modelo em número de passageiros então se eu tiver se eu tiver treinando um modelo para carga elétrica aquele valor de erro ele é a carga elétrica de erro médio do seu modelo então isso tem um problema basicamente porque você para pessoas que não para leigos você pode ele pode não entender a unidade de medida do erro por isso é interessante você utilizar você utilizar uma métrica como por exemplo o MAP que é o erro percentual médio que ele vai te falar assim o seu modelo errou em 10% seu modelo errou em 5% isso aí todo mundo entende ele sabe que o seu modelo erra em média por 15% é pior do que você ter um modelo que erra em média 5% certo então a vantagem do MAP é que ela é uma métrica de erro de muito fácil absorção é fácil julgar erros com o o MAP todo mundo entende porcentagem tem um outro erro que é muito interessante que é a estatística Wood Thale ou seja ele vai comparar o seu modelo com o modelo naive eu falo o quão melhor do que o modelo naive é o seu modelo então se ele por exemplo se ele for igual a 1 significa que o seu modelo e o naive eles tem a mesma performance ou seja é melhor utilizar o naive o seu modelo ele é tão bom quanto repetir o último valor se o seu modelo der o o estatística maior do que 1 significa que ele é pior do que o modelo naive seu modelo é pior do que eu repetir o último valor e por fim se ele der menor do que 1 ele é melhor e é mais eficiente do que o modelo naive gente eu sempre falo não subestime o modelo naive particularmente se você for trabalhar com modelos voltados para séries temporais financeiras não subestime o modelo naive não subestime o modelo naivo o preditor naivo ele pode ser incrivelmente eficiente e essa métrica o detail ela serve exatamente para comprar para fazer uma comparação para medir o quanto que o seu modelo é mais eficiente do que um simples modelo naive amigo amigo se der 1 ou maior do que 1 descarte o seu modelo e utilize o naive para que é uma coisa mais simples do que repetir o último valor então quando eu vou treinar o modelo a primeira coisa que eu levo em consideração ele tem que ser bem melhor do que um simples modelo naive porque se ele for pouco melhor não justifica simplesmente não justifica utilizar o modelo então por fim vamos entender o que é previsão intervalar eu já tinha criticado aqui antes quando a gente faz a previsão escalar que a gente prevê um número você não dá para o usuário do seu modelo uma medida do quão errado esse número pode estar ou seja você não fornece para ele uma noção da imprecisão da da incerteza do seu modelo então uma forma de se fazer isso é ao invés de prever um ponto prever uma uma faixa de valores onde o valor real possa estar então eu vou prever um intervalo cujo limite inferior é i e o limite superior é s e eu vou dizer que o valor futuro ele está em algum lugar dentro desse intervalo então eu ofereço uma noção muito melhor de incerteza para o meu usuário gerando um intervalo de valores possíveis ao invés de um único valor de um único valor pontual então quando esse intervalo ele é acompanhado de uma métrica alfa que é a probabilidade que o valor futuro esteja dentro daquele intervalo então eu ainda dou mais um ajuste na incerteza eu dou um intervalo de valores e falo assim olha eu te falo com 95% de certeza que o valor futuro vai estar aqui dentro 95% de chance dele estar aqui dentro então eu chamo isso de intervalo de confiança então existem algumas formas de eu gerar esses intervalos um deles por exemplo para modelos que eu tenho a estatística que eu consigo gerar a variância do modelo é pegar o fazer a previsão pontual e gerar um intervalo tirando a raiz quadrada da variância e somando a raiz quadrada da variância que é o desvio padrão isso aí eu estou assumindo a normalidade dos resíduos a normalidade dos dados com isso aí eu gerei um intervalo preditivo outra forma é com a função quantil mas para isso aí eu preciso ter a função de distribuição de probabilidade da série temporal a função quantil ela é o seguinte eu informo um determinado tal que é um quantil por exemplo eu quero a distribuição de probabilidade de 90% eu quero o quantil 10 e eu quero o quantil desculpa de 90% eu quero o quantil 5 e eu quero o quantil 95 então eu vou pegar lá eu informo um alfa o meu alfa é igual a 10 então ele vai pegar a função quantil de 5 a função quantil de 95 e vai me dar os valores da série temporal e eu espero que com 90% de chance o valor futuro esteja dentro desse intervalo existem algumas métricas para se avaliar previsões intervalares a métrica mais simples e mais útil é a cobertura o que é que eu tenho uma função indicadora e se o valor estiver dentro do intervalo ele retorna 1 se não estiver ele me retorna 0 então eu vou gerar a cobertura é a média dessa função indicadora então se a sua cobertura for igual a 1 significa que o valor previo o valor futuro em 100% do tempo esteja dentro do intervalo que você previu qualquer coisa abaixo disso é ruim ok? então é ruim não desculpa significa que que ele perdeu precisão se você chegar por exemplo no valor de 0.5 significa que na metade do tempo o valor previsto estava fora do seu intervalo então o seu preditor intervalar ele não é muito eficiente nós temos outros outras outras métricas para avaliar mas essas são mais sobre o intervalo a calibração por exemplo é a média do tamanho dos intervalos se os intervalos são muito estreitos eles são muito largos então a calibração ela é a média da diferença entre o intervalo superior e o intervalo desculpa entre o limite superior do intervalo e o limite inferior do intervalo ou seja o tamanho a largura do intervalo então a calibração é a média das larguras dos intervalos preditos é o intervalo a largura média dos intervalos a nitidez por outro lado ela é a variação é o desvio padrão dessa largura ela vai dizer o quanto que varia os seus intervalos a partir da largura padrão por fim mas não menos importante aliás por o mais importante de todos é a previsão probabilística gente a previsão probabilística é a única previsão que deveria ser utilizada só que infelizmente as pessoas tem uma dificuldade muito grande de entender a previsão probabilística mas é o jeito correto de se fazer previsão é a previsão probabilística então dado o universo de discurso que são os valores o intervalo de valores conhecidos da minha série temporal eu vou prever uma distribuição de probabilidade P que para cada valor do meu universo de discurso ele vai dar a probabilidade daquele valor acontecer então eu tenho o cenário completo da incerteza da minha predição eu sei qual que é a probabilidade de cada valor possível dentro da minha da minha do meu universo de discurso da série temporal eu sei qual que é a probabilidade como elas são probabilidades a soma de todas as probabilidades aí tem que ser igual a 1 então essa é a forma correta é a melhor forma de se fazer previsão porque ela te dá para cada valor possível uma noção do quão possível do quão provável é que seja aquele de que aquele valor aconteça no futuro só que as pessoas tem leigos principalmente eles têm uma dificuldade incrível de entender como é que funciona uma distribuição de probabilidade existe uma métrica padrão para se para se avaliar previsão probabilística que é o CRPS que é o Continuous Ranked Probability Score que ele é uma generalização do erro médio absoluto ou seja zero significa que as suas probabilidades são perfeitas e qualquer coisa maior que isso até o infinito vai falando o erro o que que é essa integral que ela está medindo vamos supor que eu tenho que o meu valor verdade seja uma seta aqui então ela está medindo a área à esquerda do valor do valor verdadeiro e a área à direita do valor verdadeiro se a área dos dois for iguais significa que você vai ter um erro pequeno ok se a área for muito quanto mais quanto mais distante do valor central aqui quanto mais quanto mais distante quanto mais diferente a área à esquerda e à direita do valor verdadeiro maior vai ser o erro da sua distribuição de probabilidade então eu tenho eu desculpa eu tenho aqui alguns exemplos de previsão probabilística então isso aqui eu tenho uma previsão para um passo à frente eu tenho aqui a previsão pontual que é que é o valor vermelho isso aqui é o valor verdadeiro preto você vê que ela tem um deslocamento do valor real ok eles são próximos mas eles têm um valor de erro agora olha aqui o intervalo laranja a previsão intervalar você vai ver que o valor previsto o valor real ele está quase aqui ele saiu fora mas quase sempre ele está dentro do intervalo e eu tenho aqui em alguns tons de azul a minha distribuição de probabilidade onde ela está mais azul ela tem mais probabilidade e aí ela vai ficando mais mais branca à medida que as probabilidades vão se se distrair vão se vão diminuir então esse tipo de previsão é a previsão que ela te dá um panorama completo da incerteza da sua predição isso aqui é uma forma de se ver isso aqui é outra forma de se ver aqui é a distribuição de probabilidade completa então você olha aqui a distribuição de probabilidade você espera que o valor o valor futuro esteja em algum lugar aqui nessa parte mais provável essa parte aqui onde tem maior probabilidade acontecer você vai ver que ao longo do tempo essa distribuição de probabilidade pode variar então esse gráfico aqui este e este eles contêm exatamente a mesma informação só que sob duas perspectivas diferentes aqui eu estou mostrando uma perspectiva ao longo do tempo e aqui está a incerteza em cores e aqui está a incerteza na distribuição de probabilidade propriamente dita de cada um deles aqui eu tenho uma aplicação diferente aqui eu estou fazendo a previsão para muitos passos à frente você vai ver que eu começo a prever a partir deste ponto daqui quanto mais eu avanço no futuro mais a minha incerteza aumenta e mais a minha predição vai tender para o valor médio da série temporal aqui entendeu então cada passo que eu dou no futuro ele vai acumulando os erros ele vai acumulando as incertezas dos passos anteriores e a incerteza vai aumentando até que em algum momento ela pode ocupar até toda o universo de discurso então a mesma coisa aqui eu tenho um conjunto de distribuições de probabilidade você vai ver que aqui no primeiro momento ela é uma e lá na frente ela já está bem mais diluída com as incertezas acumuladas dos passos anteriores então pessoal é isso nossa primeira aula sobre séries temporais a gente conseguiu cobrir uma parte de uma visão geral uma visão superficial uma visão rasa mas uma visão do todo uma visão larga para vocês terem uma noção de conceitos importantes que influenciam o trabalho de séries temporais eu espero que agora vocês consigam também parar e estudar cada um desses tópicos mais a fundo e entender as especificidades de cada uma dessas coisas para que a gente possa na próxima aula trabalhar é uma coisa completamente diferente na próxima aula nós vamos estudar sobre sistemas nebulosos que são a base para as nossas séries temporais nebulosas a gente vai fazer um estudo também mais genérico do que aprofundado mas suficiente para a gente poder dar continuidade com o nosso curso muito obrigado e a gente se vê na próxima falou pessoal